Aí! Caraca, velho! Quanto bicho! Já foi! Muito bicho, cara! Uhul! Vai dar muito de ter, galera! Só isso que eu... Só isso, imagino! Nossa, mano, eu tô tomando dano na montaria aqui de... Salve, galera! Beleza! Eu estou trazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo aqui de Ark Super Mods e olha só com quem eu tô aqui, galera! Tô com o Andrew, e o Andrew tá com o seu grande não, pero não! A gente vai fazer um farm junto, galera! É isso aí! Nossa, a gente vai destruir tudo! Então, bora lá, vai, Gunther! Vamos fazer uma destruição! O senhor tá com quantos porcento em velocidade? Olha, de velocidade eu tô com 154% em velocidade! Boa! Eu vou upar a mesma quantidade? Tá! Pra andar junto, né? Bem equilibrado! Beleza! Boa! Tá! Boa! Olha, aqui no mapa, galera, agora tem o seguinte! Tem drops no deserto! E é interessante a gente passar... Ih, vamos lá, hein! Só bora! E aí, galera, vamos pedir o like, inscreva-se pra deixar o vídeo O vídeo pra ajudar você! É isso aí! Eu já quero pedir, eu falei, vamos, sem querer! Aí, vamos lá, hein! Olha só, hein! Nossa senhora! Muito dano! É... Muito dano mesmo, né, cara? Olha só, meu! Tá batendo demais! Caraca! 5.000... Quando bate direto, é 17! É isso aí! E em porcentagem ali... Em porcentagem não, mas o que vai indo é 5, né? É! Vamos ficar bem pertinho do outro, acho que vai aumentar esse dano! Tá, não aumentou ainda, 5.000! Eu vou bem longe agora, vamos ver se vai diminuir... Tá, eu vou se separar aqui... Vou se separar aqui... Vou se separar, não morreu? Não... Caraca, você sumiu! Nossa, você sumiu muito! É, vai ficar bem longe mesmo! Nossa, você sumiu muito! É, vai ficar bem longe mesmo! Ah, ali, achei você! Aham! Boa! Tá, vou tentar acertar... Nossa, passou o resto! Ah, Deus, 5.000 ali ainda! 5.000? Eu acho... Uhum, eu acho que não pega! Deixa eu ver, eu vou... Nossa, tem um... Nossa, tem um demônio aqui aqui! Caraca! Caramba! Olha ele, ó! Demônio que... Aham, deixa eu ver... Vamos testar agora, eu vou tentar acertar aí... Aham! Tá! Aham... Tá tão bem longe um do outro! Aham, acertei! Não sei se você... Nossa Senhora! Caraca, ele vai brigar com o macaco, mano! Ele matou o macaco e hit-kill! Aí! Nossa, o macaco matou o macaco! Ah, dá dano 5.000 o seu! Eita, peguei... Eu também peguei... Nossa, ele caiu! Aê! Ah, bom que dá porção de experiência também, porção de XP... É isso aí! É... Nossa, vai dar... Vai ir bem, vai ir bem! Vamos lá! Agora o seu tá dando 10.000 o ciclo! Ah, é? Olha isso, cara! Cara, é muito forte esse bicho aqui! Olha isso, galera! Olha, tá dando 15 agora! Tá dando 15 o seu! O meu tá dando 7! É verdade, deu 15! Ah, agora deu bom! Ah, agora pegou! Agora pegou o meu bônus de casal! É isso aí! Legal! Legal! Muito bom, galera! Paque a vida! É! Vamos lá, vamos lá! Eu ainda não tô com tanto ponto! Vamos chegar no deserto lá! Vamos pegar muito XP! Verdade! Chegar... Nossa, fazer os drops lá vai dar muito bom, velho! Vai mesmo, cara! E esse bicho voa! Qualquer coisa a gente dá no pé, bônus! Então! Olha o bônus aí! Olha, tem um bicho do... É! Um bicho do loot ali! É! Eu tô errando tudo! Ah, essa... Caraca! Vamos lá! Vou chegar pertinho! Mais dano! Agora vai! Nossa! Ele veio aqui! Caraca! Uma Reaper, cara! Uma Reaper! Nossa, dá pra ver ele embaixo da terra lá por causa do gelo! Caraca, olha lá! Caraca, galera! Olha lá! Tama dano! Aí, já era! Já era! Boa! Ok! Desert é pra cá! E vamos lá, hein! Bora! Um binho que é isso aqui? Ah, isso aqui é um... Ah, um mini bufãozinho! Tadinho, cara! Ih, passou reto! Nossa, velho! Ah, esse congelado! Caraca, velho! Não! Sai, dá! Ah, já era! Boa! Boa! Vamos chegar lá! Olha lá os drops, galera! Os drops lá no deserto! Vamos fazer um extra com esses drops, cara! Ah, vai ser muito da hora! Vai ser muito da hora mesmo, hein! É, esses drops aí já tá muito doido pro bicho! Ui, vamos matar! Vamos matar tudo, cara! Com bufão, a gente agora... É, não! Esse aqui já... Era muito forte! Além de a gente ficar voando aqui bem tranquilo, dar tiro! Assim, sem problema, sabe? Tartan, se fosse um spirit aqui, não ia ter como, acho que! Mas, assim, esses aqui dá... Ó, são causas! 31 milhões de vidas! Nossa! Caos Manticora! Nossa, ela foi rápida! Ah! Não! Ou vai dar muito ruim! Meu Deus! Eu tô desindo dos tiros! Tô desviando dos tiros! Nossa! Nossa, ela tá andando! Tem um caos de água também! Nossa! Nossa, caos de água! Cuidado, mano! Caraca! Boa, eu vim embora! Não! Não! Mentri! Nossa, galera, se você pegar um coisinha desse, eu já era! Hotpost! Se pegar um coisinha desse, eu já era! Hotpost! É! Meu Deus! Nossa! Desveio! Boa! Desveio! Nossa, tô desindo de tudo! De tudo! É, eu vou fugir, vou fugir! É! Não vai dar pra bater nele, galera! Não vai dar pra bater nele! Tá não! Isso daí, isso daí é outra história! Ah, ele morreu! Morreu? Hã? Quem matou ele? Sério? Ah, ele morreu! Caraca! Ué! Onde ele tá? Galera! Ele desceu um pouco mais ali! Tem poção de XP! Que estranho, cara! Eu não sei o que aconteceu! Eu tô no loot dele aqui! Eu peguei a poção de XP aqui! Caraca! Galera! Não sei o que aconteceu não, hein! Tá, aquele dragão ali eu não vou brincar não! Assim, os dois são extremamente perigosos, mas aquele dragão tem o trauma! Ah, ele dragão é histórico, cara! É! Ok! Cadê você? Tô bem do lado do dragão! Ah, achei você! Beleza, vamo lá! Vamo chegar ali no drop mais próximo mesmo? Uhum! Ah, na verdade, acho que esse mais próximo é vermelho! Vamo chegar ali nos dois estrais? Que é roxo! Que esses drops vêm muito mais bicho! Vai ser da hora! Realmente! Ah, e... Assim, eu percebi, tipo, a gente não consegue repetir o tiro da bomba dele! A gente só consegue repetir após que ela acerta o chão! Ah! Se a gente atirar aqui pra frente, ó, ele demora muito tempo pra... Ó, lá vai ela! Entendi! Olha lá! Ó, aí demora um tempinho pra atirar! Entendi! Caraca! Mas, tipo, se você atirar... Olha isso, eu sou mais sábado do que eu! Realmente! Olha isso! É! Caraca! Nossa, galera! Uhul! Uhul! É muito bom! Da hora! Eu não sabia disso! Interessante! Aham! A gente precisa ficar bem próximo do chão e ela estiver se movendo! Toda hora a gente consegue acertar mais rápido os tiros! Nossa, velho! Isso é muito bom! Isso é muito bom! Olha aqui, ó! Estamos chegando no drop! Aqui, galera! Esse drop aqui vai ser... Vai ser muito bom pra upa level! Ele é roxo! Beleza! Tá bora! Galera, eu configurei esses drops com o Simple Spawner! Eu já ensinei a mexer com o Simple Spawner no vídeo do canal! Se quiser aprender, passa lá, hein! Ok, acho que a gente tem que sair aqui do bicho! Tem! Aí! Calma aí! Bizarro, galera! Ah! Opa! Começou! Começou! Foi! Eu nem sei! Nossa! Tô indo! Ah, caraca! Eu só saí de perto! Tome posse! Você chegou? Tô aqui! Aí! Os bichos já estão aqui, mano! Ai, peraí! Ó, os bichos já estão aqui! Eu vou tomar posse! Paguei o intervalo! Já tá aí! Caraca, velho! Quanto bicho! Já foi! Muito! Já tá aí! Caraca, velho! Quanto bicho! Já foi! Muito bicho, cara! Aí tá muito de ter, galera! Só isso que eu vou seguir! Só isso, mano! Eu tô tomando dano na montaria aqui demais, cara! É muito live! Caraca, galera! Ó isso, ó isso! O problema é que eles têm que ficar no chão, né? Também! Pra... 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 Coisar tudo! Vamos lá! Oi! Tá vindo muito, né? E tá difícil pra eles morrerem, porque... Não tá pegando todo o dano... Aí! Agora sim! Agora vai! Foi, foi, foi! Toma! Ah, eu vou caçar aqui o bicho na mordida mesmo! É, tem que ser na mordida! Sai daqui! Sai daqui! Boa! Já era! Primeira leva, cara! Ah, aí! Top demais, mano! Vou colocar todo o XP aqui! Olha! Mida pra caramba! Bota aqui! Ingrossidade! Muito dano! Isso mesmo! Vamos lá! Vamos lá! Galera, primeiro level aí! É sempre mais tranquilo, né? Vai ser bom quando tem que começar a vir os Rex Alpha aqui! Vai dar muito XP esses Rex Alpha! E já que eles são terrestres, tudo... Assim, vai tudo morrer! Rapidinho! Tudo... Nossa, vai ser bem rapidinho! Ó, sai o Wipe! Olha isso, galera! Muito massa, cara! Muito massa mesmo! Assim, essa não é a melhor maneira de fazer esse drop com mods, né? É... Aqui no Super Mods tem um bicho que ele faz uma erupção... Erupção não! Ele faz umas ondas... Umas... Umas ondas mesmo de lava, cara! Assim, é muito absurdo! É muito forte! É muito forte mesmo! Ó, já era! O bom é que aqui é tudo aberto e não tem nenhuma montanha pra atrapalhar e tal! O bicho ficar se escondendo! Só faz bem rapidinho os drops! É realmente! Muito bom, galera! Assim, é perfeito esse lugar, hein? Olha, dragão! Toma! Já! Já era! Já era! Pra armar um XP bem da hora aqui, deixar o bicho level bem alto, né? Bem máximo! Realmente, cara! Uhum! O bicho corrompido dá muito XP, galera! É, né? Caraca! E o bom é que aqui fica... Nem que esse... Esse veneno no chão, daí o bicho não consegue nem chegar perto... Realmente! ...do drop ele! É muito da hora! Ó, mas XP é bom que ele tá pegando muita coisa também! Dá pra... Nossa, dá pra deixar vários dinos corrompidos! Desse jeito aqui, ó! Opa! Ó, espalhando mais ali! Eu acho que a partir da rodada... É... Eu acho que a partir da rodada 5 ou 6... Não tenho certeza que vai vir os... Os alfas... É, rex! Top demais, cara! Alfa rex! Daí vai dar muito XP! Ó, e olha isso, galera! Olha isso! Cara, destrói muito, cara! Quando você tá os dois juntos explodindo e tudo! Aham, né? É muito da hora! É muito da hora mesmo, hein? É muito da hora mesmo, hein? Caraca, velho! Já era, já era! Toma! Boa! Boa! Galera, é... O... O... O Neoprolodon, ele é muito insano! Porque, tipo... É... O dano... Nossa! Sem par de dano, mano! Caraca, que... Ele é insano que ele tem um multiplicador de dano muito absurdo, cara! Ele, por ser um dininho que o Vanilla, ele some, né? Já aqui, no mod, ele não some! Aí o Vanilla, em si, já é absurdo, cara! Aí esse aqui, já que ele não some, é mais ainda! É! Olha, já tá aparecendo os Rex Alpha aqui, ó! Já matei um! Olha! E... Nossa, velho! Agora sim, hein? Agora vai! Agora o XP vai! Agora o XP vai aumentar muito rápido! Aí, ó! Nossa, pera aí o 6x Alpha! Cara, tá até muito fácil, cara! É, tá muito fácil, tá muito fácil mesmo, hein? Tá muito easy, mano! É um bicho muito pobre, galera! Muito insano, mano! Sim! É, não! O Buffonlio Plurodon... É, sim! O Buffonlio Plurodon é muito forte! Muito roubadinho! Aí! Aí, pera! Toma! Já era! A gente faz isso aqui com Nova! Nossa! Uma explosão cada onda aí, fechou! É, exatamente! Não precisava nem explodir, só rodar! É, só rodar! Nossa! Aí, vira! O Durope tá quanto aqui? Ah, eu nem vi! Ó, tá onda 10 agora! Onda 10, né? O Durope tá com... Tem uns bichos agora bem mais fortes, mano! Tá aguentando mais porrada! Eita! Ui! Nossa! Eu tomei um dano bom ali, cara! Caraca! Tá! Vamos lá, vamos lá! Bora lá! Toma! Olha só! Tem bastante level 500 agora! Só 500! Ah, tem quase 90! Só level bem alto! Mas mesmo assim... É, mesmo assim... Não consegue... Não tá tão difícil! É! Cara, você tá vendo se tá vindo bicho do mod aqui? Eu não vi ainda! É, eu também não, velho! Tá achando estranho esse! É! Tô pegando muito no lado do corrompido, carne e tal! Isso é bom até! Realmente! Olha! Conta de whisker! É! Ai, daqui dragão! Aí, já era! Ó, os... Os rex pararam, velho! O que aconteceu? Cadê os rex? Os rex tava legal! Ó, tem uns rex lá por trás ali! Aham! Ah, os alfa rex! Alfa rex! Olha aqui, ó! Alfa rex aqui, ó! Opa! Alfa rex ali! Boa! Até fiquei feliz! Toma! Sai daqui! Já foi! Boa! Caraca! Mano! Não tanca, cara! A gente consegue matar a origem agora! Consegue! Pior que consegue! Consegue! Tá pra trás no origem! Aham! Beleza! É, galera! Sim! Vamos terminar essa onda aqui! Vamos terminar o drop! Pra ver o drop! Os itens vão dropar, né? Beleza! É... Caraca, tem que... Aqui, ó! Editar itens! Lá vai! Tô ajudando itens! Ó, a gente tá saindo! Caraca! Olha os itens, mano! Ó, o bolo! Assim, se a gente jogasse... É, vanilha isso aqui! Nossa! No Extinction isso aqui! Ah, seria a melhor coisa do mundo! Realmente, cara! Olha isso! Nossa, tanto de calça até aqui! Muita pokebola! É... Armadura! Nossa, no Extinction isso aqui deve ser muito massa! Realmente, cara! Isso aqui vale muito a pena! Um grind! Não é? Detonar isso! Eu vou pegar umas células... Aqui! Essa é da hora! Negatério! Mas elas são muito fortes, até! É, na verdade, nem vai adiantar muito, porque... Opa! Opa! Stick das sombras! É! É, galera! O drop não... Assim... Os... Não foi tão difícil! O loot! É, o drop não foi difícil e o loot também! Não é aquelas coisas! Eu vou ter jogado isso aqui, não vai adiantar muito! Eita, vamos sair daqui, cara! Senão vai cair na nossa cabeça, mano! Nossa! Ah, não tô vendo! Mas já vem daqui a pouco! Eita! Vai subir, beleza! Só bora! Bora! Eu peguei, certo? Muito bom! Pegou isso que eu fiquei olhando, acho que tá certo! O meu é um pouco mais vermelho! É, tá certo! É, tá! Isso! É muito igualzinho os bichos, galera! Realmente, cara! Vamos lá! Olha só! Será que tem um Origin aqui? Cara... Foi muito bom! Tem um Origin aqui, mano! Não! Meu Pelo Arredon! Não! Que porra! Não fuja! Aí! Olha! Tem um Apex! Primo, quer dizer, aqui! Nossa! Tem um Primo, Megalodon! É! É isso mesmo! Olha lá! Toma, mano! Sai daqui, velho! Caraca, olha isso! Nossa! Nossa, coitado esse bicho! Queria que ele saísse de água só pra ficar mais fácil pra gente! Realmente! Ele não consegue sair! Olha isso! Caraca, cheio de fogo lá embaixo! É! Bora! Aí! Toma! Ah, acertei! Nossa! Vamos lá! Boa! Agora eu tô acertando cheio também! Tava errando tudo! Agora errei um pouco! Ah, verdade! Dá pra gente ir embaixo da água! Esqueci totalmente disso! É, isso! Caraca, olha isso! Só tem que tomar cuidado com o oxigênio! É, verdade! Olha isso, galera! É, cara! Eu errei tudo quase até agora! Nossa! Nossa! Sai daqui, velho! Nossa, eu tô acertando os bichos lá atrás! Ó, o bicho tá de frente pra mim! Aí, boa! Boa! Nossa, cara! Caraca! Nossa, tá demorando matar um Apex! Tá demorando, né, velho? É, o origem vai ser... Caraca! Tenso, cara! Eita, eu tô sem oxigênio! Aí! Ei! Nossa, mano! Realmente! Uhum! Sai daqui, velho! Toma, mano! O cara aí, tipo... Calma aí, ele falou alguma coisa, só que eu não escutei direito! Boa! Tá, deixa eu ver se segura! Ah, não tem! Eu vou usar um XP! Caraca, você tá azul embaixo da água pra mim, velho! Você tá bem azul! Nossa! Sério? Nossa, velho! Aham, você tá muito azul! É, pior que eu tô azul mesmo, cara! Nossa! Caraca, velho! Eu vou sair aqui! Sou azul, sou rosa, mano! Ah, agora tá rosa! Caraca! Olha! Olha só, hein! Nossa, agora ele tá perdendo muita vida rápido, cara! Olha lá! Nossa, verdade! É que ele ficou no cantinho ali, ó! Foi! Aqui, ó! Boa! Olha isso! Caraca! É que ele não tá no chão, né? Se ele fizesse no chão, ele ia pegar muito dano, né? É, realmente! Quando ele fica perto da parede assim, meio que agora... Agora tá feio! É... Preso! Eita! Nossa! Aê! Nossa, já era! Boa! Já era, boa! Caraca! Arma o bicho! Aí, galera! Que sano, mano! Muito bom, hein! Olha, tem que ser dizendo aqui! Ankhno Harvest! Caraca, velho! Isso aqui é aquela classe lá que precisa pra derrubar aquele canguru preto lá! Ah! Verdade! Nossa! Agora eu só não sei como é que consegue esse bicho, cara! Caraca, verdade! Galera, eu tô pensando o Teresino, cara! Então, hein! Pô! Ensina pra gente, hein, galera! Beleza, galera! Tamo aqui de volta e olha só! A gente acabou de matar o Primo, né? Então, aquela história, galera! Se o Primo demorou, é melhor a gente evitar ir atrás do Origim ainda! Esse bicho já provou muito o valor dele, matando aqui o Primo e ajudou a gente a proteger aquele drop! Foi muito easy! Ele provou muito ser um dos bufons mais fortes do jogo! Ele é muito versátil! Muito da hora mesmo! Adorei esse bicho! E... É isso aí! Vamos finalizando esse vídeo por aqui! Até o próximo vídeo, galera! Valeu! Falou! Fui! Fui! Dá uns... Fui! Aí, entrou! Aí, a boba, moço! A round of weather A round of weather A round of weather